Galera, presta atenção nessa grande promoção do Método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Você tá precisando de inglês? Você precisa conquistar uma vaga no mercado de trabalho? Você precisa do inglês? Você quer uma promoção, mas não consegue porque também não tem o inglês? Presta atenção nessa grande promoção da Semana do Trabalhador. São 50% de desconto no Método B-Way, um dos cursos mais premiados da internet. O curso vai ficar por 12 vezes de R$29,70. Galera, são 50% de desconto. A gente já tá quase no meio do ano e você ainda não conquistou uma vaga de trabalho, não conquistou um aumento, porque não tem o inglês. Tem muita gente que vai passar na sua frente. Aproveita essa promoção, 50% de desconto. Link na descrição, Método B-Way com o professor Jonas Bressan. Grande momento, Linha Gengique na área. E aí, galera? Tudo beleza? Vamos lá, pessoal. Se você busca ação em alto nível, protagonismo extraordinário, trilhas sonoras marcantes como Phil Collins, Kiss, Taylor Swift... Aquele romance clássico que você torce pro casal, porque eles são lindos, existe conexão. Uma comédia nonsense e uma atuação brilhante de Ryan Gosling, você precisa assistir o dublê ou o Fall Guy nos cinemas. Existe uma... Eu consigo definir esse filme com uma palavra, entretenimento. Entretenimento do mais alto nível. Eu fiquei muito feliz assistindo esse filme. É um filme muito bom. Novamente, às vezes parecem algumas tiradas dos filmes dos anos 80, porque tem muita música. E uma hora, uma época, o cinema meio que perdeu isso. Esqueceu que é audiovisual. Precisa de música? É interessante. A música faz parte do cinema, pô. Então, usem música, diretores, produtores. E aqui não tem o menor... Não existe o vazio. A música é muito utilizada. E aqui, o conjunto todo. Galera, esse filme é o melhor filme de entretenimento que eu vi nos últimos tempos. Sabe, completamente despretencioso, mas entrega uma história bem legal. Com informação interessante de fora do set, da visão do dublê. Isso. E assim, tem muita coisa legal. Tem muita informação. Tem comédia boa. Tem piada boa. Tem vilão bom. Tem música boa. Tem comédia boa. Tem romance bom. Tem cenas de ação boas. Tem sacadas boas. Tem inovações. Tem várias cenas legais de ação. Que a gente não costuma ver. Tem várias coisas legais. Eu fiquei muito satisfeito desse filme. Cara, gostei bastante. Se você tá procurando um filme... Ah, eu quero me divertir. Não quero mais, sabe? Eu não quero um negócio pesado. Não quero mais história séria. Quero dar risada. Quero me divertir. Quero desligar. Que é o direito também que todo mundo tem. Olha, o dublê me surpreendeu muito. E eu já adianto. Venderam o filme de forma errada, hein? O filme é muito melhor do que estão vendendo. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Acho que venderam ele muito clichê em trailer, sabe? No Approach. Mas ele é muito legal. Ele não é clichê. Eu acho que é um filme muito criativo, cara. É um filme bem criativo. Eu adorei esse filme, cara. Galera, o filme é recheado de explosões. Porque assim, a gente tá falando do dublê, né? Que é uma profissão que tem o seu valor, mas não tem o seu holofote, né? Profissão de alto risco. É. É o cara que faz a cena difícil. O ator de ação que na maioria das vezes leva os louros. Mas quem tá se ralando todo ali no chão é o dublê. E assim, não tinha um dia melhor pra estrear esse filme, o dublê, que é o dia do trabalhador. E o André mesmo disse, cara, se você procura diversão, você precisa assistir esse filme. E assim, como a gente tá falando do filme de dublê, o filme usa e abusa de todas as alternativas e de tudo que a gente vê em filmes de ação. Explosões gigantescas, salto, capotagem, cena de luta. Pegando fogo. Cena de fogo. Tudo muito bem feito, muito bem dirigido e muito bem interpretado por todos. Inclusive, o casting é ótimo também. É muito bom o casting. Sabe? Todos os atores entregam muito bem. Ryan Gosling. Incrível o Ryan Gosling, né, meu? Vou falar uma coisa pra vocês, galera. Eu não colocava o Ryan Gosling numa prateleira de atores que me chamavam muito a atenção. Claro, ele tem bons filmes. Tem bons filmes. Mas não tava. Mas de repente, o cara, ele cresceu e graças a Barbie. Graças a Barbie. E ele tá lindo no filme, né? É, ele é um cara bonito, né? E as pessoas querem. E tem um timing de comédia excelente. Eu falei pra você no cinema, né? Ele tem um timing muito parecido com o Ryan Reynolds. Só que o Ryan Reynolds é mais chulo. E também por isso que eu gosto dos dois. Eles têm... Se juntar os dois aí numa comédia, é assim, ó. Pode tranquilamente. Policial, sei lá. Os dois. É um ótimo casting. E ele tá se tornando uma grande estrela, o Ryan Reynolds. E é um cara bonito. O cara trincado. E claro, com Emily Blunt. Aí fica difícil dar errado, né? Com Emily Blunt e o nosso querido Ryan Goz. Aí fica, né? Fica complicado, não dá certo. Muito bom, galera. Vamos trocar uma ideia sobre o dublê. Sem spoilers, tá? Porque vocês precisam assistir esse filme no cinema. Se você... Mais uma vez, galera. Mais um filme de ação que a gente tá trazendo na sequência. Que realmente entrega muito mais do que a gente esperava. Muito mais. Primeiro, eu faço o seguinte. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. E dá o joia. Ajuda demais aqui os irmãos. Se você é um velho inscrito, toque aqui. Dá o joia. E faça um comentário. Já assistiu o filme? Comenta o que vocês acharam do filme. Ou se nunca comentou na vida, coloque um ponto. Uma vírgula. Uma exclamação. Ou apenas a palavra do dia. Que é capotagem. Dá um pulo na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis. Na lojadalinhagem.com. Diquinha rápida pra você. Que hoje, no dia do trabalhador, você está sem dinheiro. Trabalhou, mas está sem dinheiro. Tá usando cheque especial. Tá usando cartão de crédito. Não tem alternativas para fazer uma renda extra. Seu patrão não vai te dar aumento. Você tá longe de uma promoção. Você não tem alternativa. Mas você tem Tom Dimas. Tom Dimas é um grande parceiro aqui do canal. Que já ajudou vários inscritos aqui do canal a ganharem dinheiro pela internet. Imagina só. Além do seu salário, você poder fazer em casa. Mil reais, dois mil reais, três mil reais. Sem sair de casa usando apenas o seu celular. Você não tem nada a perder, galera. Sem compromisso algum. Clica no primeiro comentário fixado. Chama o Tom Dimas. Troca uma ideia com ele. É o WhatsApp direto dele. Ele já vai te mandar alguns cursos para você entender a metodologia. E se fizer sentido para você, chame o Tom Dimas. Vamos para a sinopse aqui, galera. Dublê é um filme de ação e comédia dirigido por David Leitch, que dirigiu Trembala e Deadpool 2. E baseado na série Duro na Queda, sucesso nos anos 80. Ponto aqui. Trembala é excelente, tá? Brad Pitt. Brad Pitt. E com o Aaron Taylor Johnson, que é bom. É o Kraven, né? É. É o vilão do filme. É, é o Kraven. Ele é bom esse cara. E é o Kraven agora. E foi cotado para o seu Wolverine também, né? É, esse cara é bom. Olho nele, galera. Olho nele. E você, em vários momentos, sente também a essência ali da década de 80. Sente. Você sente por algumas tomadas, por enquadramentos. Trilha sonora. Trilha sonora. Porque quem gosta de trilha sonora, galera, eu fiquei com o meu Shazam aberto ali, né? Só. Eu adoro. Cara, vocês que já conhecem a linhagem há bastante tempo, sabem que a gente gosta muito de trilha sonora. E quando você tem bons filmes com boas trilhas sonoras, parece que tem um mix e ergue o filme. Joga o filme lá para cima. Inclusive, algumas cenas sublinhadas com as trilhas sonoras. Cara, incríveis, tá? Voltando aqui, ó. A história acompanha Colt Severs, que é Ryan Gosling, um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém, um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Judy Moreno, que é a Emily Blunt, realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder, que é Aaron Taylor-Johnson, protagonista do longa. Mas o convite envolve um grande mistério. Tom está desaparecido. E enquanto grava suas sequências, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como o dublê. Essa amarração que a direção faz, que o roteiro faz, que a história faz para inserir o Ryan Gosling em uma trama real é muito bem feita. Porque você, no começo, vai achando que... É por isso que quando a gente assistiu o trailer, você parece que vai ser mais galhofa do que é. Não é galhofa o filme, galera. Ele tem a comédia, mas o tom da ação puxando a seriedade, ela é legal e isso não é vendido muito bem no trailer. E assim, tem um true crime aqui, né? Tem uma investigação acontecendo que também é bem feita, que esse é o plot original. Essa é a grande motivação do filme, envolvendo o filme da namorada, da Emily Blunt, né? Da Judy, que é a mulher do Ryan Gosling. Então, tem toda uma questão desse romance com a importância do filme, com resolver também esse mistério. É um filme com várias histórias e tem ótimos personagens. O romance dos dois é muito legal. Os dois são muito bons. Tem uma química. Os dois têm química, os dois são muito bons. Novamente, as cenas de ação, elas são bem feitas. E aqui, a gente tem o elenco incrível. Você separou muito bem aqui o Winston Duke. Nossa, esse cara é um show à parte. É um show à parte o Winston Duke, cara. Ele dá muito show, que é um dublê, que é um dublê parceiro. Ele é o chefe dos dublês. É, e ele foi dublê há muito tempo, é parceiro do Ryan Gosling. E, cara, é muito bom porque tem referência de filme, tem referência de tudo de cinema. Porque a gente tá... O filme, ele é dentro de um set de cinema. Isso também é outra coisa legal e é outro atrativo. Porque você tem várias tomadas sendo feitas atrás da câmera, você vê toda a estrutura, você vê a grua, o helicóptero, o cinegrafista, o áudio, o diretor, as tomadas. Então, é muito interessante esse filme. É extremamente criativo. E aí tem também a ação, ela vai se desenvolvendo. Tanto na parte onde o dublê, ele age ali no set de filmagem, quanto na parte de resolução desse caso aqui. Então, uma coisa que também me chamou muita atenção foi exatamente isso, André. O fato de você acompanhar o filme meio que em um making-of, vendo o que acontece por detrás, principalmente para as cenas de ação. Sim. O fato de você colocar um carro em um trilho e colocar o fundo verde e o carro chacoalhando pra fazer, pra transmitir a cena de ação. Uma perseguição que o carro vai na frente do diretor filmando. A sala do diretor com várias telas. A direção assistindo o filme sem a aplicação do efeito especial, que é bem legal também. Então, tudo isso coloca você em uma ambientação de como você faz o filme. Então, isso também é bem interessante e retrata muito bem. Por isso que me encantou, além das atuações e as belíssimas cenas de ação. Galera, vocês precisam, se vocês gostam de filme de ação, tá? Super indico. Selo de aprovação da linhagem, Gui. Pode colocar o selo aqui e me anota pra esse filme. Também é 10. Eu vou dar 8,5. Vou dar 8,5. Adorei esse filme. O Ryan Gosling tá ótimo. A Emily Blunt é sempre excelente. O elenco é muito bom. A gente não vai entregar muito aqui pra vocês. O ator original que o Ryan Gosling faz, o dublê, também é incrível. É, incrível. É aquele ator extremamente excêntrico. Estrela. Estrelaça. Estrelaça. Um grande, né? E a gente tem várias participações que a gente não pode falar aqui, tá? Várias. E tem. E citações também. Essa não tem problema. Tem citação. A gente falou, né? Que depois que lançou a Barbie, a própria Greta Gerwin pensou no Stallone pra desenvolver o Ken, né? E o Ryan Gosling falou que é um grande fã. Aqui, provavelmente por influência do Ryan Gosling, a gente tem Rocky citado. Stallone, eu sei que você assiste a linhagem. Chama o Ryan Gosling pra fazer um filme. Seria incrível fazer um filme com um bad cop e um good cop com os dois. Seria incrível essa dupla. Ryan Gosling tá subindo de patamar. Porque esse filme, galera, é uma excelente comédia, é um excelente filme de ação e é um excelente romance. É verdade. Então tem esses três e eles conseguem desenvolver bem esses três. Então a minha nota é 8,5. Ó, galera, é assim. A gente vive falando aqui, não custa nada relembrar que bons filmes de ação marcam a gente, principalmente por belas cenas de ação. É isso mesmo. Eu pontuei aqui, brincando, umas seis cenas de ação excelentes. Não vou falar nenhuma porque vocês têm que assistir, mas eu só quero que vocês prestem atenção. Pra mim, uma cena linda, tá? Linda. Que é a cena do barco. Não vou falar mais nada. A cena do barco eu achei incrível, tá? Muito bem feita. E eu preciso também só contar uma piada. Cara, cara, teve uma piada que eu achei fantástica, fantástica, que é a piada do unicórnio. É muito boa. Esse é nonsense puro. Muito boa essa piada. Então assim, só dei essas diquinhas pra vocês, não tô entregando nada, mas quando vocês assistirem vocês vão lembrar que eu falei. Piada visual. Piada visual. E também a piada da Amber Heard com o Johnny Dab, que é excelente. A do post-it. Excelente. E não teve muita gente que riu que a gente assistiu na Paulista. Mas é boa. Mas é boa e assim, rápido. Um filme completamente inofensivo. Exatamente. Inofensivo. Puro entretenimento, galera. Muito bom, galera. Então, por favor, façam esse favor a vocês e assistam o dublê, porque vale demais. Coloquem aí a opinião de vocês, a nota de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau.